E aí galera, beleza? Demoida Norte de volta e nada já iniciando o episódio número 64 de Overwatch da 14ª temporada pessoal Então vamos de volta aí a firme e forte a toida pra detonar nossos adversários, vamos lá ir pra casa literalmente Então vamos lá galera, sem mais, sem menos, já vamos entrar aí na 14ª temporada e detonar, tá pessoal? Mas antes de dar aquela detonada, arrebentar a boca do balão, eu já peço, deixa aquele gostei aí, por favor Não se inscreva no canal e ativa aqui embaixo que é o sininho, por favor, galera, ativa o sininho, saque junto com a gente aí, detonando, mano, partiu então, vambora Ação, ação Vamos lá galera Viajando para a Ikenwald Prepare-se para atacar Selecione seu herói Princípio eu vou de Lúcio Só um Cuidadeiro, mais uma vez, eu coloco 4 DPS E aí galera, boa noite a todos E aí galera, boa noite a todos Quatro, três, dois, um Quatro, três, dois, um Eu vou proteger os inocentes. 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 Não resisto! Não resisto! Meu Deus do céu! A justiça! Da mãe! Nenhum curadeiro, tá? Vamos lá! Vamos lá! Opa! Essa é a minha bacila! Opa! 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 Não é possível! Não é possível! Desisto! Desisto! A gente não consegue levar a vitória! Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara, eu não sei o que fazer, meu. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, mano, agora você tá brincando. Mano, não dá, não dá. Não, não aceito isso 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 não Não é possível isso, cara! Pelo amor de Deus! Porra, mano! Não é possível isso, cara! Ah, vamos perder mais uma vez! Não resisto! Meu! Não, não, não! Não acredito nisso, cara! Não acredito, cara! Não acredito! Não é possível nisso! Não vou cair! Não vou cair! Não vou crescer! Não, eles não vão avançar. Não vão avançar. Essa partida é vitória. Pode marcar aí. Não, é possível, cara. Não é possível. Sabe, os caras... Porra, mano. Essa partida é dívida. Eu não quero saber. É inadmissível isso. É inadmissível. Eu vou cair de novo. Não vai, não vai. Não vou deixar. Se todos cumprirem seu papel... Não fala, não adianta. Caralho. Os adversários atacarão em 30 segundos. Me perigo. Estou impaciente. Como é isso? É isso, é isso. É isso. Olá. Sou muito amada. 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Como é isso? Você pode pegar os adversários. Não vou ficar, então... Isso é o seu. Aí, galera. Deixa a pegar, deixa a pegar. Deixa a pegar, deixa a pegar. Isso é um... Não vou sair de novo. Oi, eu vim de novo aia. Boa, boa, vamos ficar aqui na área. Vamos ficar aqui na área, vamos ficar aqui na área. É três minutos. Boa, dois minutos e cinquenta e quatro. A Diva tá chegando, Diva tá chegando, Diva tá chegando. Eu acho que o Basha morreu, o Basha morreu. Boa galera, boa galera, boa, boa, vamos lá, vamos segurar. Oi, tem vindo aí, tem vindo aí, o porcal para a direita, o porcal para a direita, o porcal para a esquerda, o porcal para a esquerda. Diva para a esquerda, Diva para a esquerda. Diva para a esquerda. Precisa de cura, 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 cura. Boa, cura. Valeu, obrigado. Precisa de cura, cura. Atenção, heróis nunca morrem. Valeu, muito obrigado, muito obrigado. A Diva, estou voltando aí, Diva. Muita atenção, muita atenção, que ela deve casar com o super-me dela já pronto. Boa galera. Um minuto só, hein. Um minuto só, hein. Olha, mata Messi, mata Messi, mata Messi, mata Messi. Oh, meu Deus. Olha o porcal tá vindo, porcal tá vindo. Olha o porcal tá vindo, porcal tá vindo. Porcal tá vindo. Olha o 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 porcal tá vindo. 40 segundos, voltando Deixa não, galera Vamos lá Vamos lá 30 segundos, galera Não deixa Vamos lá Vamos ganhar Ó a D.Va A D.Va tá por cima Boa, galera Segura Segura Sai 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 Rapaz Rapaz Segura É Aaaaah Vitor E tu reclamando filho da fruta, até manter o cu desgraçado é estratégica, não adianta brigar com o porra do computador é sim o cara quer que eu me mandou nossa, mas eu to lesado vamo lá alguém vai continuar? será? jogou bem, cuidado vamo lá vamo lá cuidado com a primeira partida vamo lá, acho que eu to brincando vamo você vai me dar os pontos pouca certeza disso suas proteccão é meu dever principal o ataque começa em 13 segundos Juntos nós somos fortes. Juntos nós somos fortes. É a décima primeira partida. Vamos ver como é que vai ser a reação agora. Porque a décima primeira partida a gente tem que ganhar, né? Vamos lá. Não é possível, cara, que ele vai continuar fazendo isso, meu. Juntos nós somos fortes. Trinta derrotas são 60 vitórias, tá? Vai me dar essas vitórias. Eu não vou dormir enquanto você não me dar essas vitórias. Você pode ter certeza disso, tá? Eu não vou dormir enquanto você não me dar essa vitória. Tchau, tchau. 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 Ótimo. Continua. Se perder é mais um tacinho. Não vou ceder. Você vai ter que ceder, meu. De uma forma ou de outra. Não adianta. Tá? Estamos dois. Não tem problema. Se você me der a derrota, você já sabe. Eu não estou brincando com você. Eu não estou interessado em saber o que você vai fazer, meu. Não vou, não vou. Você vai me dar a vitória. É uma hora mais tarde, entendeu? Você que sabe, você que sabe, meu. Você que sabe. Como você vai fazer, meu. Tá? Como você vai fazer? Eu não estou interessado em mais um. É. É. É a minha vontade. É. 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 Não, 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 não. Ah, mano, você não tá entendendo ainda. Vamos cuidar. Vai me dar uns 1.360 pontos, tá? Porque só faltou 1.600 pontos, você tá fudido amanhã. Oh, mano, tá muito fudido. Tá que entender, tem que entender que não adianta. 1.200 e pouco? Não, não é isso, não é isso, tá? Não aceito isso. Tem que entender isso, não é possível. Olha, perder 1, 2 ou 3, beleza, vai perder 2, 4, 2, 4. Cara, já foram 8 partidas contra 2. Não dá, cara, não dá, não dá. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Música é o melhor remédio. Toma-se para trás da barreira. É consagrado que você se mova para trás da minha barreira. Ah, cara, vai você. Fique parada. Você é uma partida. Fique parada. Fique parada. Minha vontade Isso aqui vai te botar pra cima Barreira ativada Para sua própria segurança, mantenha-se atrás da barreira Barreira ativada Barreira ativada Barreira ativada Barreira ativada Barreira ativada Barreira ativada E para sua própria segurança, mantenha-se atrás da barreira. Essa merda... O tempo está acabando... Eu quero para o mercado! Vitória! Jogada da partida! Juntem-se para um ataque especial! Você está na linha beira! Muitos alvos aqui! Vamos lá! Vai ser bem! 1500... A gente está mais forte em plata! Prepare-se para se defender! Selecione o seu herói! Eu acho que está 10... 2... É, está bom! Estou aqui liberado! Sua proteção é meu dever principal! Opa! Essa é a minha batida! O que a floresta do crepúsculo é o melhor? Aí, soca sua! Afaste-se! Os adversários são os adversários! E aí, galera! Boa noite a todos! Ou bom dia, né? A gente vai dar um show! Acrópense a mim! Acrópense a mim! Ah, quero o tempo para agora! Acrópense! Acrópense comigo! Acrópense! 5... 4... 3... 2... 1... Segurança! Os adversários estão atacando! Está na hora! Acrópense! 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 atomic floriça...? No final do quadro! O cas this is so pesado! Sola tá marcado aqui, mas glá em casa disse! Tinhainity tá metada? Ae sim! Essa briguita tá jogando pra caralho. Olha, mano. A briguita tá jogando que nem o doida. Tá jogando muito, mano. Acho que a gente leva essa fácil, hein? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus! É, ali tem que ficar segurando, meu. Essa era... Essa é... Agrupem-se! Para sua insegurança, pois não vem atrás da barriga. Não sejam sempre... Venham a mim! É a possibilidade que você se leva para atrás da minha barriga. Não sejam sempre... Não sejam sempre... Que loucura! Não é o que me enganar o meu fator. Nenhum homem, nenhuma posição. Fechando. Translocando. Para sua segurança. Arte em minha traga da barreira. Defeito no sistema. Salto em minha seguente. As táticas. Deveu-me a punir. Estraga lá, moça. Volta o Matiaga! Pode atravessar, Nudo. Meu Deus. Nossa, mano. O porcão está mandando bem também. 10 segundos. Caramba, transação, mano. Porra. Nossa, mano. Nossa, ai, ai, ai. Putz, eu não acredito, mano. Ah, ele é muita sacanagem, mano. Porra, mano. É sempre assim no final, cara. É sempre assim no final, cara. Sinistro! Minha habilidade, supremo. Minha habilidade. Não, resiste. Ah! Ah! Ah, 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 ah! 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 E aí O que é isso? A justiça vem de cima! 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 A justiça vem de cima!